Como está a partir desse momento, o silêncio, fazer uma solicitação que os celulares sejam colocados no silencioso, que as novas fotos, óbvio, é impossível, né? Esse momento inusitado, mas o estômago já está na hora de largar, a janela, antes de tudo pronto, e nós vamos então dar início a essa celebração de amor, nesse formato maravilhoso. Oxalá, não me desculpe, não me casar assim, pessoas que eu não sou, eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas como eu entendo aqui, a boca se eleva, mas não vou, mas espero que a gente em breve consiga, isso duro grave-se um pouco mais, né? Nós vamos então dar início a celebração, os homens e saíram, eu sou lá de fora. Alguém me ajude a comunicar ao pessoal lá fora que agora não pode estar passando som, senão a gente vai ter algum problema no dentro. Nós vamos iniciar a cerimônia de casamento de Paulo e Silvana, dois atletas que amam correr e que amam um no outro. E que acreditam a todos vocês, porque é um super casamento para as pessoas que eles amam, fazer o que eles amam. A partir desse instante, a música vai ser tocada e nós vamos então receber o noivo e na sequência, todo o rito necessário. A partir desse instante, a música vai ser tocada e nós vamos então receber o noivo e 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 noivo. A partir desse instante, a música vai ser tocada e não receber, sobretudo, mas talvez você não lembrou da cor em todo o rito necessário. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Que susto. Pode entrar. E aí, vem na sua mão. Amém. 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 Quem gostou, dá-te uma palma! A Silvana atrasou, não atrasou. Tá linda demais. Linda demais. Podem sentar. Silvana, tomo. Eu queria só que você tentasse sentar e me ajudasse com um pouquinho de silêncio. Preste atenção. Agora há pouco, a jovem jornalista me perguntou, parece até uma encenação. E eu disse de fato, mas aqui o que está acontecendo é a verdade. Apesar da paz que se dá, irreverente e leve, eu prefiro essa verdade do que as encenações formais dos domingos. Em que as pessoas precisam se travestir com uma coisa que elas não são para cultuar a Deus. Algo estranho, porque Deus é amor. e tudo o que será na vida da maneira mais simples possível tem verdade. A minha felicidade e a Igreja Batista do Pinheiro abriu as portas para esse instante, que não é incomum para a Igreja, porque a Igreja já tem aberto suas portas para a cultura, para a arte, para os atletas, tem aberto suas portas e quer dizer aproveitar e pagar o preço e pedir que vocês olhem por nós para receber aqueles e aquelas que não amam dentro da norma de vida e da ética sexual e por conta disso tem sido rechaçada nos meios cristãos. Talvez algum atleta aqui no meio de tão bom para correr precise também arejar a mente ideológica e espiritualmente, porque todos têm o direito de adorar a Deus na sua singularidade e na sua individualidade. Então, como dizem Dona Paulo e a Silvana que dizem quero casar e quero casar com o meu povo, com a minha família, porque a verdade é que nessa coisa de correr a gente começa caminhando, começa trotando e depois vai correndo e vai pegando o coxo e fica assim quem é que curta corrida levante a mão! É um negócio que é impossível e para ser vida e Deus é vida Evangelho é vida por isso que aparentemente parece mas a verdade está aqui hoje de manhã a verdade nos olhos que eu estou vendo de Paulo cheio de lágrima aqui olhando para mim a verdade é do sorriso que é comum nesse plano mas hoje tem um toque vermelho diferente na sua boca e esse vestido que eu sabia que seria assim que sorpresa por coisa lhe deixou lhe deixou de baixo para cá graças a Deus quero deixar apenas o texto que olha o homem em 1 Coríntios capítulo 13 Renato Augusto transformou esse texto bíblico em ímã o apóstolo Paulo escreveu ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se eu não tiver amor eu serei com o sino que me soa ou com o prato que me tire ainda que eu tenha o tom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se eu não tiver amor nada serei ainda que eu tenha os óculos tudo o que eu possuo entregue meu corpo para ser queimado e se eu não tiver amor nada disso vale errado ainda que eu me torno o melhor anatomista de todos ou o velocista mais rápido que o ponte se eu não tiver amor será que eu tenho meu poder ainda que eu faça todos os sacrifícios do mundo sem amor não falo nada porque o amor é paciente o amor é bondoso o universo não se orgulha não se orgulha não maltrata não procurou seus interesses não fica com raiva facilmente não guarda o corpo o amor não se alegra com a justiça mas se alegra com a verdade o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta qual o tamanho de um sonho o tamanho que você carrega no seu coração se o mal assurou e disse no seu coração que se Deus lhe desse uma segunda chance de ser feliz nessa coisa chamada vida 2 ela só que eu pareço fosse desse jeito aí Deus começa a apalhar um companheiro um amigo um colega de corrida que entra uma corrida e outra fica hospedado no mesmo lugar você não vai fazendo nada também não estou como foi o seu tempo como foi o seu não é? você gostou da fruta no final gostei mas não tanto quanto você ou não estava falando da fruta no final e aí nesse papino que vai torna todo mundo vai que chegou o tempo medalha tchan tchan não não foi fraco tchan tchan e daquele tchan tchan estamos nós aqui qual o tamanho do seu sonho? o tamanho do amor que você carrega no seu coração mas deixa eu dizer assim eu conheço o Paulo um pouco mas quem aqui é fabricado em pau família de sangue família de sangue depois de amor olha obrigado pelo homem que a senhora adotou no mundo bendito e fruto do seu bem e da minha mãe obrigado pela família porque esse menino é impressionante um noivo com os noivos ontem eu cheguei aqui volta de 11 horas ele estava solitariamente em uma mesa entregando o quinto da corrida aí depois eu cheguei aqui para a ordenação saindo aqui às 11 da noite e ele estava aqui ajudando arrumando o noivo saindo daqui duas e meia da manhã e isso é muita vontade de casada mas na verdade isso é o tamanho de um sonho você sonhava com nada se o humano sonhava com o outro e Deus colocou vocês um na vida do outro que Deus os abençoe que vocês continuem correndo só estou um você que também tem uma palavra apóstolo Paulo falando de corrida no capítulo 9 ele diz assim vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganham o prêmio corram de tal modo que alcançam o prêmio todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perecem mas nós fazemos para viver uma coroa que duram para sempre todo mundo quer ser feliz numa vida a dois mas alguns poucos não querem pagar o preço pagar o preço de ser talhado pagar o preço de um esperar para o outro pagar o preço de ver esse fã evoluir enquanto mulher e você vai se sorprender tem muito mais de saber que você não conhece e vai ficar melhor cada dia com a serrinha de Jesus foi sem ensaios agora porque esse jovem só está no começo você imagina as performances que virão o que é um coração demente a Deus e quando a gente tem o treinamento de Deus independente do credo religioso as religiões acham que dominam Deus porque elas são donas do coro e do divino Deus que está para além mas você tem um coração muito lindo a impressão que eu faço completamente o pessoal já coça sem precisar puxar não queiram muito não queiram muito queiram apenas um ao outro não queiram tudo e todos queiram apenas um ao outro e sejam fiel ao amor e ao sonho que vocês fazem amém fique em frente um para o outro por favor e eu vou ter que descer um pouquinho para emprestar um para o outro Paulo olha para os olhos me diga qual foi tem que abrir o jogo agora não vai ser aqui não vai ser respire fome qual foi a primeira vez que você deixou que olhasse a banda como só uma corredora alguma coisa ela fez assim qual isso acelera não é cuidando de mim após a treta dá licença aqui meninas olha aqui pra mim vai pra lá vocês se você está vítima de se eu tenho um treino eu tenho um treino e essa pequenininha é esse mesmo então Paulo olhando nos olhos da Silvana é por sua linha que estou falando à vontade e você logo chegou em casa e já saiu para receber Silvana como sua legítima parceira de corrida para toda a vida não ouvi sim Silvana atleta Silvana pessoa de um coração grande preocupada em cuidar de alguém depois do treino para corrido quando foi que você deu aquele ai é sabe de pau esse é o cara você lembra só pra gente só não uma hora que eu mais precisei que estava na deteção uma hora que você mais precisou você estava na deteção então meninas olha aqui pra mim todo mundo quer um corpo imponido eu sei disso por testemunho pessoal eu não entendi sorrisado que eu não deixo a nossa visão essa barriga aqui foi um puff que eu montei lá na rua mais séria todo mundo quer alguém quando está no seu melhor momento todo mundo quer aparecer na festa na celebração no concurso mas você saberá quem é seu amigo de verdade quem ama você de verdade quando você não tiver o que oferecer e ainda assim essa pessoa estiver lá o nome disso é a minha verdade cuidado para escolher ou cuidado de quem você vai ajudar no outro treino Silvana foi ali rápido já voltei é por sua lei mais portanto é contrato que você malchou de casa e já saiu de casa e veio aqui hoje para receber Paulo como seu companheiro de corrida até que Deus possa convocar o outro lado como seu companheiro Sim Promete continuar correndo ao lado dela Sim Promete não ficar puxando o tapete dela Não olhando o postado Olha, você está sendo filmado, Paulo Sim Silvio Você promete continuar cuidando dele após os treinos Sim E em casa também E para lá Vocês querem ir ao outro Sim Sim Paulo Uma declaração do fundo do seu coração Com licença agora Sim 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 O que acha que está ficando caminhando? Sim 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 Aplausos 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 E se houver as lágrimas, serão de gratidão, pois será glorificado até em nossa provação. Como um jardim fechado, eu já consagrei meu lar, e entreguei nas mãos de Deus a chave pra Ele cuidar. Aqui só vem a quem Deus autoriza, aqui não vai entrar, em vez de confusão, tem o que é sobrando para a oração. Mas não vai entrar quem vem pra morar, o que não vai entender o jeito qual não pode passar. Aqui se ouvirão, louvores ao Senhor, aqui só vai entrar quem vem pra adorar. E se estiver enfermo, o curado sairá, quem veio pra ser pesado, é bem-vindo, pode entrar, é território de Deus. O chão da minha casa é território de Deus, que o mal não pode entrar, é território de Deus, e ninguém vai destruir. É Deus quem tem a chave, me manda aqui. Glória a Deus. 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 Olha, as caminhas estão lindas, mas esse Fortaleza arraçou. São dois simples pedaços de metal, metal precioso, é verdade, a queimada e venda a própria roupa para ver mais disso. Nós não precisamos muito. Nós somos da mesma origem, nós três somos pobres, e os pobres têm sonhos assim, que ninguém pode roubar. Um amor, uma corrida, amizades, um Deus presente. Mas eu quero convidar essa jovem linda que entrou trazendo o palco para vir até aqui, por favor. Como é o nome dessa jovem que lhe trouxe? Oh, Oh, Sana. Oh, Sana das alturas. Então, Tia, Rosana, queria que a senhora apreste a sua nome, por favor, direita. E aqui, ó, está a aliança da Silvana. Quem me conduziu ao altar? Falei a tia, Tia e Ivana. E a tia Rosana, que traz o palco, ela entregaria a tia a Deus. E diz uma pessoa que está aqui, que é muito importante para vocês, Senhor. Meu pai. Aquele bonitão, o Paulo, é impressionante, o Paulo Otália, porque quando ele entrou, vai dizer que ele é do seu pai. Você vai ficar assim. Olha o calete. Dá-me ter que chamar calete. Calete. Diga o nome desse jovem. É, o João. Você quer dizer, você se baixou? Não. Pronto. A Silvana dizendo que o João é o seu pai biológico e que o encontro dele se deu há oito anos atrás. Então, deixa eu dizer para o senhor, meu pai, que eu encontrei com minha mãe biológica quando eu tinha 21 anos de idade. Você vê que nós temos muitas coincidências, né? Vondade do Senhor. O Senhor fica, meu irmão. E você vai ter o privilégio de... Abre a sua mão de ele, por favor. Graças a Deus. E olha, gente, me emociono, Rogério e Adriano, meus amigos. É o amor de um trabalhador. Desses que são massacrados pelos poderosos, mas que não se dobra. Glória a Deus por isso. Eu queria que as mãos de vocês viessem mais ao centro. Eu queria que todas ficassem de perto, por favor. Meu pastor e a terra, eu sempre peço este instante, porque para mim não são mãos mais sagradas do que as mãos que os conhecem bem de perto. Estenda a sua mão direita, por favor. Espírito Santo de Deus, toda honra e toda glória seja dado ao teu nome. A vida é uma dádiva dos céus. O privilégio de poder ir e vir através das corridas, com saúde, com paz, com festa, com harmonia, é uma dádiva dos céus. E eu te agradeço, porque a cada vez que a gente realiza uma corrida desta monta, cada vez que a gente se empenha no esporte, a gente consegue vencer um pouco mais a feriura da vida, da morte, da droga e da destruição. Que a energia e a paz que transcende neste momento. Que o Espírito que deseja para este casal o melhor do melhor, que é sintetizado em todos que aqui estão, que não vieram só com uma corrida, mas vieram se alegrar com Paulo e Silvana, possa ser depositado nessas alianças em nome de Jesus. Que a mística de um encontro de oito anos atrás, foi capaz de reacceder o poder do amor. Que o amor de uma tia mãe, como eu fui amado e cuidado por minha tia mãe, possa ser depositado nessas alianças. Que ao serem colocadas nas mãos de Paulo e Silvana, Silvana e Paulo, possa ser lá, o que já é uma realidade na vida deles. E nós, amigos e família, somos testemunhas. Por isso, Pai, abençoa essa aliança de uma vez nos céus, em nome de Jesus. Amém. Paulo, que eu que você entregasse a aliança do Paulo para o João do Verdão, para a Silvana, já estou chamando o João do Paulo. Entregue-me a nossa irmã e dê um abraço no... Agora ele foi na primeira da fé. Aí dê aquele abraço e dê aquele recado no ouvido dele, aquele, aquele. Ele não deu no ouvido não, ele disse para ele, mas se ouviu, não. Tia, entregue a aliança da doiva para o Paulo e dê um abraço na Silvana. Dê um abraço no Paulo. E vocês podem sentar. E as pessoas que podem sentar agora. Queria aproveitar e dizer que mais tarde vai ter um churrasco no final do dia, lá em Viçosa. A todo mundo convidado. Quem se inscreveu para a corrida tem direito aqui na FaceTime e só vai. Amém? Amém. A comissão é sair morrendo daqui para lá. Silva, pega a mão esquerda do seu lado e repita essas palavras comigo para os olhos dele. O meu pedido... O meu pedido... O meu pedido... O meu pedido... Mesha aliança... Começa aliança... Caso com você... Eu me caso com você... Eu ouro meu tênis ao seu tênis... Eu ouro meu tênis ao seu tênis... Tênis! Meus peitos são os seus cremos? Meus peitos são os seus cremos. A minha fé é a sua fé. Minha anotação. Minha anotação. Amo. Calma, Cristiano. Como é que você chama assim na intimidade? Neguinho. 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 Como é que você pensa? Eu me caso com você. Eu me caso com você. Eu me creio em você. Eu me creio em você. Eu me deixo com você. Aquela tua vida que eu chamo aluno. Eu me deixo com você. Eu te deixo com você. Pai sua fé. A minha fé é a sua fé. O meu amor ao seu amor. Eu te deixo com você. Amo. Silvão. Seu vai te amo. Glória a Deus. Amo. Obrigado. 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 Silvana e Paulo, queria que vocês se ajoelhassem. A mania está ali num pânico pelo beijo. Mulher, você acha que eu vou bem nesse momento? Companheiro, dá um beijo nessa mulher, por favor. Não, 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 não. Fique de pé aos meus, por favor. Fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. O músico, o músico, o músico. Um pedacinho dessa música. Ainda bem. Um beijo com a gente. A Samaritão. Eu quero pedir as troninhas que vêm mais por perto agora. Quero convidar as testemunhas para virem mais por perto, por favor. Amém. Tia, eu quero que essas noivas aqui no meio, venham aqui no meio. Venham cá, por favor. Venham cá, por cá. Venham. Venham. Venham pra cá. Fica aqui no meio. Eu queria que o pessoal, os atletas que estão aí nos troncos, ocupem essas laterais agora, por favor. E venham mais pra frente agora. Venham mais. Mas, todo casamento que eu realizo, a bênção é trada por todos os presentes. Porque afinal de contas, essa bênção não pode ser do pastor, mas ela tem que ser de quem ama e acredita com vocês. Amém? Queridos. Apesar de toda essa estrutura pouco formal, que dá esse nome irreverente e, ao mesmo tempo, reverente, o que meu atleta morre, reverência pra mim não é terno, não é silêncio, reverência como eu trago a vida, o meu corpo, o outro, reverência como eu trato a coisa pública, reverência como eu respeito ao espaço do outro. E a reverência pode ser dentro de uma catedral silenciosa. Como padre, eu gostou mais parlamentar. Mas, se não tiveram reverência pela vida, a reverência aparente é sua encenação. Por isso, que pra mim, Deus está presente nessa noite aqui, e estará nos pés de vocês daqui a pouco na corrida. E que esteja nos pés, nas mãos, e também em toda a caminhada de vocês. Estendam a mão direita pra cá. Baixem a cabeça vocês dois. Santo Espírito de Deus. Agora, concluindo essa leve e agradável cerimônia, como assim é que o Espírito Santo, é tratado em João 3, 8, um vento que sobra. Que esse vento leve que sobra, possa para ser sobrado, só nesse plano em Paulo. E que a vida, a graça, a vontade de corrigir, de abençoar outras pessoas, de serem solidários, de serem simples, como simples é a vida, que o amor dos dois, cresça cada dia. Nós, amigos, familiares, corredores, corredoras, unimos nossas mãos e corações, para não apreciar, só, porque somos de igrejas diferentes, alguns nem igreja de religião tem, mas unimos o nosso pensamento, para rogar aos céus, uma bênção toda especial, na história, de corridas, que se inicia na vida de Paulo e de Simão. Que a Tua bênção esteja sobre os dois, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé agora. E me ajude, me ajude. Pega o que é que o negócio vai ser pesado. Eu já vou avisando. Se for aquele negócio, me churuga, vocês vão receber uma vaga ao vivo. Eu nunca dei, não. Ok? Quem que é o regime de churuga? Esse negócio não viva. Bota, isso não viva de pico. Bota sua vergonha agora de lado. É para tirar o padrão. Suba. Ela já subiu uma focada altura. Paulinho, na hora você fecha o olho e vem. Fica doce. Repita comigo. Só porque o padre está de cobertor, não pedece o padre. Mas espera aí. Calma, foi um treino. Repita comigo. Paulo e Silvana. Silvana e Paulo. Todos nós. Loucos e apaixonados pela vida. Por isso, corredores e corredores que amamos vocês, declaramos em nome da vida, do amor e de Deus que vocês sejam eternos, namorados, amantes, corredores, parceiros e marido e mulher até que a morte os separe da grupete e o palo. Que Deus abençoe. Pezco, de Deus abençoe. O primeiro, a nova. Música 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 Música